Dinamicidade, maior número de fotografias e fácil localização. São algumas das vantagens oferecidas pelo novo site Inside no Portal Meio Norte. Entre muitas mudanças, o uso de um aplicativo vai facilitar, desde o envio, a visualização das fotos feitas nos eventos mais glamurosos e badalados do Piauí. O site está mais dinâmico, tem uma interação maior com o público através das redes sociais, como Instagram e Facebook. As pessoas estão tendo uma melhor visualização das fotos, porque estão usando macroimagens, que é uma sensação mundial, dos maiores portais do mundo. As pessoas poderão ver em tempo real o que acontece nas festas através do Instagram, pois o pessoal do Meio Norte, do Portal, criou um aplicativo que dá acesso a essas fotos em tempo real. Então é mais ou menos isso, o que está acontecendo no Portal do Inside. Para deixar o novo layout assim, simplesmente perfeito, a equipe técnica do Portal Meio Norte trabalhou um mês inteiro, o que valeu muito a pena. A gente precisou por acessibilidade e por uma vista. O usuário vê o site, uma coisa bem vistosa também. E uma coisa que seja rápida para o usuário e com uma interatividade boa. O usuário quer interagir e quer se sentir confortável acessando o site. Com um clique você já está na galeria completa, você já pode visualizar. Ela abre uma tela toda para o usuário ver a foto bem detalhada mesmo. Tudo isso para não perder nenhum lance? Nada. As coberturas feitas por Ivanildo Feitosa, na TV e no Jornal Meio Norte, tudo isso você vai poder conferir no novo site Inside. Imagina acompanhar tudinho em tempo real. Site Inside está conectado ao Instagram para permitir conferir os melhores registros. Vai chamar mais a atenção das pessoas. As pessoas vão procurar mais, a ver o que está acontecendo nos eventos. São muitos eventos por fim de semana que a gente cobre. Eu sou fotógrafo da coluna, então são vários eventos. E isso vai dar mais praticidade para a gente publicar as fotos e vai ajudar também as pessoas verem o que elas querem, a localizarem as fotos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL